Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, iremos viajar até às fronteiras, a oeste do condado, até às colinas das torres. Sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal aqui no canal e vocês já sabem como é antes de nós começarmos. Deixem um like neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para ficarem sem preparo quando saírem vídeos novos. Pois bem, hoje iremos falar sobre as colinas das torres e, é claro, vamos começar, como sempre, pelo nome. As colinas das torres, no seu original em inglês, são Tower Hills e têm um nome em sinarim que é Emin Beraid. Emin significa il, a colina, e Beraid significa torres no plural, sendo que Barat é torre no singular. As colinas ficam ao noroeste da Terra-média em Eriador. A oeste das torres e um pouquinho a norte ficava Mithlan, os portos cinzentos. E para leste tínhamos então as Far Downs, as colinas distantes que eram a fronteira oeste do condado até à Quarta Era. A primeira referência cronológica que temos das colinas das torres está no 12º volume do History of Middle-earth, Peoples of Middle-earth. E lá temos que, no início da 2ª Era, depois da destruição de Beleriand, Gil-galad fundou então o seu reino em Lindon. E os elfos de Lindon mantinham um posto avançado nas colinas ainda sem torres. Foi no ano 600 da 2ª Era que o primeiro navio dos Númenorianos chegou ao Golfo de Lune. E diz-se que foi nas colinas que os Númenorianos encontraram os seus parentes perdidos há muito tempo, ou seja, os homens da Terra-média. Conta-se também que não foram os Númenorianos a construírem as torres, mas sim foi Gil-galad que mandou construir para o seu amigo Elendil. Foram então construídas as torres brancas, White Towers, três torres élficas. Sendo que a que ficava mais a oeste e a mais alta era a Elostirion. Três torres élficas, de idade e memorial, ainda podiam ser vistas nas colinas das torres, além das marcas ocidentais. Elas reluziam ao longe no luar. A maior era a mais distante, posta a sós sobre um outeiro verde. Os óbitos da 4ª Oeste diziam que era possível ver o mar do alto da tequela torre, mas nenhum óbito que se soubesse jamais havia subido nela. Tenham atenção que na maior parte das imagens, ilustrações que temos das torres, vemos sempre água ali por perto, mas ainda não é o mar. É o rio Lune que chega ao Golfo de Lune. Quando os Númenorianos vieram para a Terra-média, quando se deu a queda de Númenor, vieram com eles sete palantiri, ou seja, sete pedras de visão. Se vocês quiserem saber mais sobre as pedras de visão, vejam o TT 183. Quando Arnor foi fundada e ficou com três das pedras de visão, uma delas foi colocada no topo de Elostirion. Esta pedra era conhecida como a Pedra de Elendil. Quando se deu o fim do reino de Arnor, esta foi a única das seis pedras que não se perdeu, continuando então nas colinas das torres e ficou a cargo de Círdan e dos elfos de Lindon. Só restava uma no norte, a Pedra de Elendil, nos Éminberai. Mas tratava-se de uma pedra de propriedades especiais e não utilizável em comunicação. O direito hereditário de a utilizar continuaria sem dúvida a pertencer ao herdeiro de Isildur, o capitão reconhecido dos Dunedain e descendente de Arvedui. Mas não se sabe se algum deles, incluindo Aragorn, alguma vez a observou, com o desejo de penetrar visualmente no ocidente perdido. Esta pedra e a sua torre foram mantidas e guardadas por Círdan e pelos elfos de Lindon. Diz-se no apendice A de O Senhor dos Anéis que a Palantí dos Éminberai era diferente das outras e não estava em consonância com elas. Olhava só para o mar. Elendil colocou-a ali para poder olhar a direito para trás e ver Eresséia no ocidente desaparecido. Mas os mares encapelados em baixo cobriam Númenor para sempre. Também se fala da visão de Elendil de Eresséia em Os Anéis do Poder, o Silmarillion, e julga-se que assim ele via de vez em quando até mesmo a torre de Avalone, em Eresséia, onde a pedra-mestra habitava e ainda habita. Então, o que podemos tirar daqui? Temos que a pedra de Elendil é uma pedra diferente das outras que não serve para comunicar com as outras seis que estão na Terra-média, mas sim para olhar para o oeste até Avalone, em Eresséia, onde está a pedra-mestra. E temos também que depois da queda de Arnord, esta pedra foi a única das restantes do reino e ficou a cargo de Círdan e dos elfos de Lindon. É claro, pertencia por direito aos descendentes da casa de Elendil. E não se sabe se algum homem voltou a olhar através da Palantir. Mas se formos ao livro The Road Goes Ever On, um livro que contém os poemas do Tolkien da Terra-média, em conjunto ele traz comentários e anotações do Tolkien, mas esses poemas vêm acompanhados de partituras compostas por Donald Swamp, ou seja, para musicalizarmos os poemas. Nesse livro temos lá uma nota referente àquele cântico a Elbereth, que a companhia de Gildor está a cantar quando se cruza no Seir, no condado, com Frodo, Sam e Pippin. E nessa nota temos lá que mais nenhum homem usou aquela pedra e que sim, que eram os elfos, os altos elfos, que por vezes peregrinavam até às colinas das torres para subirem ao topo da El-Ossirian e olharem através da pedra para o oeste. Por vezes os elfos conseguiam um vislumbre de Elbereth, Varda, Viona majestosa na sua forma branca e brilhante, em cima de Taníquetil. A companhia de Gildor vinha então dessa predignação, estava a voltar para Rivendell, mas lá no TT 183, no TT sob as pedras de visão, o Sérgio diz lá está que as pedras, por direito, pertencem ao herdeiro de Elendil, mas isso não quer dizer que fossem eles que tivessem o direito exclusivo de olhar através da pedra. Outros poderiam também utilizar a pedra se tivessem autorização para o fazer e todas as pedras tinham um guardião definido pelo rei ou então definido por necessidade. Neste caso, o guardião é Círdan. No fim da Terceira Era, quando Frodo se dirige para os portos cinzentos, para partir para o oeste, ele passa pelas torres. E é então no navio que leva Frodo para o oeste que Círdan coloca a pedra de Elendil. No último ano da Terceira Era, no ano 3021, e no registro do condado, no ano 1421. Agora vamos passar para a Quarta Era. No ano 31 da Quarta Era, que no registro do condado é o ano 1452, a região entre as colinas das torres e as colinas distantes foi anexada ao condado, pelo rei Elasar, por Aragorn. Esta região ficou conhecida como Westmark, o marco ocidental, e para lá mudaram-se muitos óbitos. Dez anos depois, o Fane Peregrine I, o nosso Pippin, a pedido de Sam, nomeou-o como primeiro guardião do marco ocidental, Fasred of Greenholm, Fasred de Ilha Verde. Fasred era marido de Elanor, filha de Sam. Eles passaram a residir na cidade do marco ocidental, que era Undertowers, e lá, membros da sua linhagem, os Fairbairn, lindfilhos, foram-se tornando os próximos guardiões do marco ocidental. Foi também no marco ocidental que foi mantido o livro vermelho do marco ocidental. Se vocês quiserem saber tudo sobre o livro vermelho, vejam o TT 357. Sam entregou o livro à sua filha antes dele próprio partir também para o Oeste e seguir o seu mestre Frodo. Diz também que lá poderia ser encontrada uma das maiores bibliotecas do Shire, contendo, é claro, livros e muitos registros históricos. E é isto, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Explorámos mais um pouquinho da Terra-média, falámos também sobre os Palantiri e ainda sobre o livro vermelho do marco ocidental. Por isso, pessoal, vocês já sabem como é. Se ainda não o fizeram, deixem gosto no vídeo, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo o nosso blog e juntarem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros ou outros itens, outros artigos, ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Caso queiram comprar um artigo que não tem link do TT, basta enviarem esse artigo para nós através de qualquer inbox, de qualquer rede social e nós geramos esse link para vocês. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho.